E olha só essa história. Ontem à noite, um homem de 53 anos caiu com o carro numa valeta de escoamento de água da chuva na BR-153 em Mirassol. Então, ele chamou a polícia, a rodoviária federal, para fazer o boletim de ocorrência e quando os policiais entraram no sistema, constava que o homem tinha irregularidades na carteira de motorista e nos documentos do veículo. Além disso, ele era procurado da justiça por furto e tinha um mandado de prisão expedido em nome dele. Ele foi preso e o carro apreendido.